Estamos juntos, pessoal, no calor aqui, ó, de uns 50 graus, Jesus amado, como tá quente aqui, hein, Salomão? Rapaz, como é que você aguenta? É, natureza, né, pão. Não tem jeito, tem pão de fugir, né? Traba da rocha, mas por enquanto tá aguentando. Ah, vamos lá. Vamos ver se eu aguento esse dia de trabalho aqui. Vamos dar uma volta nessa cerca elétrica aqui do Salomão. Do Salomão, que tá com curto, Salomão? Não, né? Cortou em algum canto aí? É, ela viu. Esse gado passou moleza aí, rebentaram ela. Rebentou? Agora vai ter que estar arrumando. Vamos fazer uma fiscalização aqui no passo, na nossa cerca elétrica. Porque em algum canto aqui, o gado tentou passar pro outro lado e estourou a cerca. Vamos dar uma procurada e ajeitar isso daí no passo. Abaixo fica muito arrebentado. Tá vendo, hein? Tá. Caralho, vai ter que vir aqui. Mas você vai amarrar lá em cima pra puxar aqui embaixo, Salomão? É, tem que ver onde tá arrebentado aí. Agora tá até a beiradinha de capim, fica a gente pula. O passo ficou ruim, não? Vamos voltar, roçar um pouco. O passo, roçou um, corta tudo. Os matos encostando no fio, Salomão, atrapalha no quê? Atrapalha no quê? Atrapalha no energia, né? Da descarga elétrica, né? Ah, da descarga elétrica por causa do mato. Então, Salomão, o senhor tem que estar sempre dando uma fiscalizada nisso aí, né? É, tem que estar roçando a beiradinha. Ah, roça... É, põe sua participação aqui. O mato que tá pegando, ele vai ter que ir lá. Ó, um aqui, Salomão, quase pegando aqui, ó. Ó, vai corrigindo aí, que... Deixa comigo, senhor. Eu falei que ia trazer um chadar de pau e um negócio amarrando. Aí, aí, tá arrebentado. E aí, o seu pé vem arrebentado de novo. Ele não esqueceu, né? E até o pau vai reparar aqui, ó. Aqui é danado. Caralho, esse pau aqui. O pau aqui vai servir lá, né? E aí, tá lá no lugar da frente, porra. Na volta, não é coelhar, né? Então, levou o fio pra cima. Se não, é a chão de arrebentou, né? Precisa que vai ficar... Um pedaço que tá aqui, já, ó. Já tá aí. Tá arroscado lá. Tá no... Não. O outro lá de cima, né? O outro já me catou, que não levou em volta. Não tem nem que ter opina, né? Não tem nem que ter opina. Já tá aí, ó. Não tem nem que ter opina aqui, ó. Eu queria ir lá longe. Tá bom? Olha, cadê o fio daqui? Não é só esse fio aqui. Estourou e colheu para lá. Pode puxar que vem eu acho, hein? Não é? Olha só o vinho que foi para lá. O vinho encontrou, não é sacanagem. Os perfil estão roubando. Os rostos estão fazendo. Está quase seco. Não tem cachorro, cacho com gato. Mexeu na cerca elétrica, esqueceu a escavadeira, vai no facão, Salomão. Está mais de um quilômetro de casa. Vai ter que se virar com o que tem. Tem que fazer um buraco aqui no facão, velho. Já já faz. Tirar a casca mais dura da terra. O resto fica fácil. Eu acredito que não vai. Vem cá, vai. Vou te ajudar. Aqui, Salomão. Vamos usar esse para bater, ó. Não. Não. Aqui já está rachando. Aqui encurtamos um pasto. Estava dali e ali. Encurtamos por causa que a linha ficou curta, né, Salomão? Estranho. Estourar e ficar curta, mas acontece. Estou de jeito, não está no mato sem cachorro, cara. Tem que se virar com o que tem na mão. Tem que se virar com que não tem, não. Vai a ser, que é bom. Mas, então... é o cara da moda e a bandeja aqui tá conta tá caro né o cara aí é boa conseguiu o fio ou salomão não ficou alto em que não faz aqui vamos ter que encurtar aqui vamos ter que encurtar aqui tá muito alto é altura bizerrinho passa vamos ter que arrumar um bizerrinho que passa aqui por baixo passa no buraco salomão é melhor e não ficou muito muito alta ainda não senhor ficou se o chão e a naiz ficou olhando só para o céu e não vi hora de morrer para o céu e a você fica na brincadeira tá vendo vou ter que achar outro recurso de ouvir aqui e não aqui não tem não achei que tinha e esse aí não vai dar mesmo e ele saiu vivo da outra ele não consegue passar aí um centímetro rapaz um centímetro de arame resolvi força na peruca que coisa hein subiu ficou alto agora deu um trabalhinho mas foi a altura tá bom senhor tá bom vamos descer para ver se tem mais algum lugar solto tudo certo aí por enquanto tá vamos lá para a faixão salomão esses pedacinhos de mangueira que o senhor põe aqui entre a o toco e o carro e o fio é porque não pode relar na madeira é ele tem que ele tem que eliminar né o contato direto com a linha né é aí ele não dando contato no troço aí a energia vai direto né certo agora ficou bom tava alta tá deixando a linha o que nós pode fazer então salomão vai ter que puxar esse outro aí um pouco pra cá então ou puxar pra cima aí salomão não não só puxa pra cima o fio ele vem se não conseguir colocar ele pra cima aí já ajeita aí aí mais um pouco hein você acha que tá bom se defender de cobra né não gosta de usar o facão nas cobras usa o estilinho se for da casa daquela brava mesmo tem que matar né tá com pedrinha né as cobras sai da soja né ele vem pro pasto ouça não nem pra nós achar aquela lebre aqui hoje hein aqui tem uma lebre grande que só tá bom seu tá bom rapaz já falei que tava bom ficou meio estranho bem estranho salomão não vai ter jeito vai ter que roçar hein eu achei que tava mais fácil de arrumar na verdade é arrebentar em dois lugares né mais uma quebrada aqui salomão não tá comendo mas a bota aí tá comendo e aí Agora fica uns 20 dias sem relar no aranha, e depois as venhas descartam de novo, ela relar e já dá um choque, e dura uns 20 dias sem relar. Depois arrisca de novo. Consertada. Oi? Consertada. É, tem uma altura não. Vem para baixo ainda. Isso aqui não é de choque não, né? É, não. Não é isso. É, aqui parece que está tranquilo. Final da cerca. Final da cerca, Salomão? Acabou. Tudo ok então? Para testar lá, né? Soltar as vacas para testar? É. Vamos lá. Nesses 45 graus que está aqui que eu estou morrendo já. Vamos tomar água para beber. Vamos tomar uma água mesmo. Bora. Olha quem está ali, Salomão. Está esperando liberar o passe para eles. Já levantou. Está esperando. Vamos passear um pouquinho? Assim. Ai, é. É só testar o choque né, ver se vai dar certo, isso aí não é recorre de rocha, vou subir lá que eu vou ligar lá, vai lá Sérgio E aí Eu ponhei a máquina, liguei ela, agora se eu rela ali para mim ver se tem alguma coisa passando para lá Tá bom, deixa eu vou e fazer esse teste Não, se você está acompanhando eu, você tem que fazer minha regra Olha o choque está aqui, o fio ali né, o choque está funcionando Você faz minha regra agora Quem sabe um dia eu teste isso daí hein Salomão, antes de ir embora Valeu Salomão Vamos lá tomar uma água aqui, é duas horas que nós estamos rodando Que nós estamos rodando, rodamos o passo todinho Valeu gente Vamos ver se aprovou né E aí E aí